Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde. Aqui é o Xandeboi, Xandeboi, como todo mundo já conhece. Hoje vou falar com um dos fãs do canal TVSE. Ele vai nos informar como é que o canal está sendo. E o cameraman, estou a pedir para me seguir um pouco, para mostrar onde é que é a casa dele. Dá licença? Sim. Sim, estamos aqui em casa dele. Vamos poder entrevistar ele para saber como é que ele está a ver o canal. Bom dia. Bom dia. Como é que te chamas? Dani. Dani. Você é um fã do nosso canal TVSE, é verdade? Sim. É verdade, sim. Eu sou um fã do canal TVSE. Como é que estás a ver os vídeos do TVSE? Estás a gostar ou não? Estou a gostar, me apaixonei por ele. Isso é bom. Como todo mundo está a ver que ele gosta sempre do nosso canal TVSE. Sou Dani. Conta-nos lá um pouco como é que você conseguiu acessar o nosso canal. Eu consegui acessar através do YouTube. Sim. Então, quando viste pela primeira vez, gostaste dos vídeos mesmo? Gostei mesmo. O que é que deixas para a população que está assistindo lá em casa? Eu deixo uma recomendação que quem ainda não conhece TVSE, que vai pesquisar no YouTube, que tem que saber mais desse canal, porque o canal é muito bom. Eu gostei mesmo. Sou Zidane. Conta-nos já, que música de Nampula que você gosta? Que cantor que você gosta? Eu gosto do cantor Messias Maricóa. Messias Maricóa. Visto que Messias Maricóa tem muitas músicas. Que música que ele te toca mesmo no coração? O meu bairro. Ah, o meu bairro. O Hoodie Hoodie. Sim. Sabes cantar um pouco? Não. Ainda não decorrei, mas estou a praticar. Eu vim do bairro, nesse beco, e não é segredo. Se não confias, podes perguntar os mais velhos. Aqui aprendi a me tornar homem completo. É esperto, tem quem, atento. Essa é minha zona, tipo favela. Mas eu adoro mergulhar nela. Com todo orgulho me inspiro nela. Lembro quando comi na panela. Lá foi vinhanhado à beira dela. Fui longe, mas não me esqueci dela. Tô nos lá e tá vivendo nela. Vou continuar em cuidar dela. Bairro humilde, casa humilde, só humildade. Mudamos um pouco, mas não perdemos humildade. Quanto eu longe, confesso, sinto saudade. Mudamos um pouco, mas não perdemos humildade. 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 Mudamos um pouco, mas perdemos humildade. Ela me viu nascer, ela me viu preencher Não sou de inambula, mata, adoro matá-la Xarau pra todo o bairro de Moala Foi na Tequiri, não me copou o bairro na Tequiliwa Pela tu mãe vira, ele pisa e outros bairros que eu não citei Mesmo sem luz, me deram luz Sempre apoiaram esse homem aqui E em todo pé, com um de pé por luz Teve sempre a vida dessa família Não largaram-me, apoiaram-me Quando eu caí, levantaram-me Graças a Deus, graças a todos os meus Bairro humilde, casa humilde, só humildade Mudamos um pouco, mas não perdemos humildade Quando eu longe confesso, sinto saudade O filho da Rude, Rude, Rude Eu amo minha Rude, Rude, Rude Ela me viu nascer, ela me viu crescer Ela me viu nascer, ela me viu crescer O filho da Rude, Rude, Rude Eu amo minha Rude, Rude Rude, Rude Ela me viu nascer, ela me viu crescer Ela me viu nascer, ela me viu crescer Ela me viu crescer Ela me viu crescer O filho da Rude, Rude, Rude Eu amo minha Rude, Rude, Rude Eu amo minha Rude, Rude Rude, Rude Ela me viu nascer, ela me viu crescer Teve ziel e força Ela me viu nascer Ela me viu nascer Eu amo minha Rude